Agora eu vou ficar aqui 5 minutos, no máximo 8 minutinhos com a máscara. Porque a pele, gente, ela precisa de muita carga de nutriente, de antioxidante. Ainda mais peles que passaram dos 30 anos como a minha. Quem tem menos de 30 até pode usar, mas assim não vai precisar porque tem outras máscaras que podem fazer e também vai dar um resultado legal. Olá, gurias e gurises, tudo bem? Eu sei que eu tô com a mesma roupa, a mesma toalha, mesmo tudo do vídeo sobre o bicarbonato de sódio. Mas acontece que hoje eu tô numa maratona de fazer vídeos. Mas aí esse vídeo é pra passar a mesma dica, então eu acho que não tem problema, né, de eu fazer o vídeo com o mesmo tudo de um outro vídeo. O que acontece? Eu faço essa máscara que eu vou mostrar aqui pra vocês todo domingo. Então eu tenho uma rotina mesmo de máscara facial na semana, que é domingo, quarta e sexta. Domingo eu faço essa máscara que eu vou mostrar, na quarta-feira eu faço a minha limpeza de pele, que eu vou gravar vídeo. E entro algumas máscaras faciais e aí na sexta-feira eu faço uma outra rotina que também teremos vídeo. Então eu faço uma máscara facial de banana com azeite extra virgem e um pouquinho de farinha de linhaça. A linhaça pode ser dourada, pode ser marrom, não tem problema. Eu gravei um pouquinho quando eu fiz a misturinha. Vocês viram que é bem simples e rapidinho de fazer, né? Ela tá aqui e eu já vou aplicar. É uma máscara simples, aqui muito poderosa nos resultados, né? Dá um efeito Botox a longo prazo, porque a pele fica super nutrida, a pele sim fica rejuvenecida, fica uma pele viciosa, fica uma pele sem linhas de expressão, né? Porque, imagina, né? Os nutrientes da banana juntamente com o antioxidante do azeite e também a linhaça, ela é um poderoso antioxidante, né? Então, é muita carga de antioxidante, combate os radicais livres da pele, isso é extremamente importante. Quem me passou a receita dessa máscara há bastante tempo atrás foi uma amiga minha, que ela é esteticista. E eu gosto da proposta dela, porque ela passou muita coisa pra mim de, assim, coisas naturais, sabe? Com coisas que a gente tem em casa. Ela não atende mais hoje em dia, mas quando ela atendia no espaço dela, ela fazia máscaras faciais usando frutas, legumes, casca, sabe? Misturinhas assim, combinações. Então, ela tem um conhecimento muito amplo nessa área e ela me passou muita coisa, sou muito agradecida a ela. Tu pode substituir a farinha de linhaça por farinha de arroz, bate o arroz cru no liquidificador e pode misturar. Ou tu pode também substituir a linhaça pela farinha de aveia. Também vai dar um ótimo resultado. Só que pra quem procura rejuvenescimento de pele, a linhaça, ela é mais indicada nesse caso, né? E pra quem procura mais clareamento de pele, aí seria a farinha de arroz, que também pode misturar. E também, né gente, não é uma regra, porque também posso misturar a linhaça, como tá aqui, e também a farinha de arroz, mistura tudo e passa na pele. A minha pele, ela já tava limpinha, né? Porque eu já fiz o vídeo do bicarbonato de sódio, então eu sei que não vai dar lá muita diferença depois que eu retirar a máscara. Mas aí, como eu falei pra vocês, né? A minha intenção mesmo é pra passar a dica adiante, dividir essa dica. Sou super adepta a produtos, a misturinhas, né? Que a gente pode fazer em casa. Eu adoro e tem sim como cuidar da pele com produtos assim. Vou terminar o vídeo por aqui, tá gente? Eu vou ficar um pouquinho mais, eu vou retirar. E assim, como eu falei, não vai dar pra ver muito antes e depois, porque a minha pele já tava limpa do bicarbonato. Muito obrigada pela companhia, eu espero muito que eu tenha ajudado alguém. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.